Vamos aprender a estacionar o veículo no lado direito da via? O primeiro ponto de referência será Você deverá alinhar os supervisores Se por acaso um veículo tiver tamanhos desiguais, você deverá alinhar os para-choques traseiros. A distância lateral entre os veículos é de aproximadamente 30 cm. Feito isso, você deverá girar o volante todo para a direita Engatar a marcha ré e achar o segundo ponto Qual será o segundo ponto? Você irá curar para o servidor da esquerda e achar o farol do carro branco Que está mais próximo da guia da calçada Iniciar o deslocamento em marcha ré até achar o segundo ponto Feito isso, você deve alinhar a direção E iniciar o deslocamento em marcha ré novamente O terceiro ponto será Você alinhar o para-choque dianteiro do seu carro com o para-choque traseiro do veículo que está à sua frente Você deve virar o volante todo para a esquerda para rebater a frente do veículo Você alinhar o veículo E você fez uma pareja perfeita